A anemia hemolítica, ela acontece quando o nosso sistema imune, ele passa a produzir anticorpos que atuam destruindo as hemácias do nosso sangue, causando o que é a anemia. Então, esse tipo de anemia é mais comum nos adultos, nos adultos jovens, e ainda não se sabe exatamente qual é a razão pela qual essa produção de anticorpos é contra as hemácias. No entanto, acredita-se que essa desregulação do nosso sistema imune, por alguma infecção, ou uso de algum medicamento, ou até mesmo a presença de doenças autoimunes, que pode favorecer a ocorrência da anemia hemolítica também. Os sintomas estão relacionados com a diminuição da quantidade de hemácias, hemoglobina, e consequentemente de oxigênio circulante no nosso sangue, havendo aquela fraqueza, palidez, perda de apetite, dor de cabeça, as unhas ficam fracas, falha de memória, a pele seca e a indisposição também. Apesar de muitas vezes não ser possível identificar a causa da anemia hemolítica autoimune, é importante que sejam feitos, sim, os exames e o diagnóstico poder verificar se há doenças ou fatores que acabam desencandeando, né? Por exemplo, um hemograma, contagem de reticulócitos, reticulócitos, como a dosagem da bilirubina também, e testes imunológicos, como o teste de combos direto também. O tratamento indicado pelo médico normalmente envolve o uso de medicamentos para poder regular a atividade do sistema imune, como os corticoides e imunossupressores também. Além disso, em alguns casos, o médico pode indicar a remoção do baço, chamada de esplenectomia, já que nesse órgão que as hemácias são destruídas. E aí, você gostou desse conteúdo? Espero muito que tenha te ajudado a tirar alguma dúvida aí em relação à anemia hemolítica. Já deixa o seu like, comente, compartilha os vídeos e se inscreva aqui no canal Artístico e Amatóis de Muita Lenda Juntos. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos ao canal. Olha, nossas redes sociais, está tudo aqui na descrição do vídeo, principalmente nosso grupo de apoio lá no WhatsApp, que eu sei que muita gente quer participar, tá bom? E todo final do vídeo eu leio de comentários. Gente, saiba que eu leio todos os seus comentários no final do vídeo, tá bom? Olha, no vídeo, o fator antinuclear núcleo reagente é a Sabrina Pereira de Carvalho. Um beijo, Sabrina. Uma pessoa pode ter panúcleo reagente 1,80 padrão indefinido porque tem Hashimoto? Sim, pode sim, mas isso depende muito do histórico clínico também da pessoa, tá, Sabrina? Um beijo pra você, tá? Fica com Deus e de bom pra você. Vamos ver, mas tem bastante comentário. Fico muito feliz que vocês continuem comentando. No vídeo, estalo nas articulações que pode ser. A Romilda e Nes Castilho. O Castilho falou, olha, minha articulação estrala, mas estou tomando remédio. Mesmo a gente tomando medicamento, pode acontecer principalmente no período da manhã, né? Que as articulações estão bem rígidas. Viu, Romilda? Um beijo pra você. Nossa, tem bastante comentário nesse vídeo. Fico muito feliz. É no vídeo, quem tem atriz pode doar sangue. A Giza falou, nossa, Renata, eu não sabia que não podia doar sangue. Só uns dias atrás que a médica fisiatra aqui falou. É, eu já sabia há muito tempo. Viu, Giza? Beijo pra vocês, Giza. Eu sempre tive vontade de doar sangue, de poder ajudar de alguma maneira, mas infelizmente, né, está tudo corroído pelos medicamentos, pela doença. Beijo, Giza. Um beijo também pra Nivanete. Beijo, Nivanete, meu amor. Como é que você está? Vamos ver aqui. A Fabiana falou, boa noite. Eu tenho dúvidas sobre tatuagens que podemos fazer. Eu tenho tatuagens já, mas faz pouco mês que descobri a artrite hematóide. Queria fazer uma, mas fiquei em dúvida se posso ou não. Já estou fazendo um vídeo sobre isso, Fabiana. Um beijo, tá bom? Já, já, já faço um vídeo sobre isso também. A Maria Lúcia Silva de Arante falou, eu sempre quis doar, pena que não posso. Agora que subiu meu peso, não posso. Tenho um artrite hematóide, infelizmente. É um beijo, Maria Lúcia. A gente sempre tem vontade de poder ajudar o próximo, de alguma maneira, né? Mas infelizmente, a gente não pode. Beijo pra todos. Obrigada pelo carinho. Obrigado grandemente a cada um dos meus inscritos. Continue sempre comentando, deixando like e se inscrevendo aqui no Artrite. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.